Fala, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super, programa que vai aqui no canal todos os dias às 6 horas da tarde. E hoje, galera, o coração chega a palpitar aqui. Fui convidado pela Ford para fazer um test-drive nesse novo Mustang Mach-1. Então, para quem não é inscrito no canal e quiser perder esse vídeo espetacular, por favor, se inscreve aqui e desce no like. Vamos lá que hoje em dia... A nova versão do V8 mais famoso do mundo é o grande lançamento da Ford para 2021. Vamos começar falando um pouquinho sobre o design do carro? Galera, vamos começar aqui pela frente do carro que é extremamente imponente e tem todas as entradas de ar funcionais. Tanto na parte aerodinâmica, para grudar o carro no chão, esse carro tem bastante downforce, quanto também para toda a parte de arrefecimento do conjunto mecânico, elementos que lembram os faróis de milha dos modelos da década de 60. Para contribuir com esse visual mais marcante, a gente tem aqui faixas frontais e laterais em três tonalidades. Aqui na traseira, o spoiler maravilhoso, a lanterna em três barras de LED e ali no meio, o nome Mach-1. Aqui na lateral, o emblema exclusivo, Mach-1, as rodas em alumínio eram 19 polegadas, mas o que rouba a cena aqui para mim são esses freios Brembo aqui de seis pistões, maravilhoso. Galera, muito bem-vindos à brutalidade de um motor V8, inigualável. Aqui, o famoso Coyote 5.0 da Ford. Nesse caso, ele tem comando variável nos dois comandos, tanto na admissão, quanto no escapamento. São 483 cavalos e 556 Nm. Um motor premiado, calibrado especificamente para o mercado brasileiro. Uma coisa que chama bastante atenção é que o Mustang Mach-1 lembra bastante os carros que são utilizados nos games de corrida, tanto no design quanto na performance. E é por isso que eu não vou fazer esse test drive sozinho. Hoje aqui, eu chamei um cara que é especialista no mundo dos games. Chega aí, meu. Beleza? Beleza, irmão. Galera, esse aqui é o Patife, para quem não conhece, é um gamer que compartilha sua paixão com mais de dois milhões de inscritos através do seu canal no YouTube. E, cara, eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, e eu estou doido para pilotar essa máquina que é o novo Mustang Mach-1. Patife, me conta uma coisa, cara, olhando para esse carro, ele te lembra alguma coisa no mundo dos games? Cara, tudo. Ele tem um design bem clássico, então ele lembra bem aquele visual que a gente está acostumado nos games e tem uma parada muito insana, né, apaixonante os LEDs, a entrada de ar do capô ou as faixas laterais. Só que é lógico que, pessoalmente, passa uma imponência, né, e também tem um toquezinho mais futurista que eu curto muito, mano. Mano, agressivo. E a performance, hein? Será que vai lembrar o mundo dos games? Comenta aqui se você já jogou bastante game de corrida. Então beleza, Patife. Então chegou a hora. Bora lá para essa de verdade? Vambora. Vamos nessa, galera. Tá maluco que caia isso. Bom, já aqui dentro do carro, Patife, na sua frente aqui já tem um dos muitos supra-sumos desse carro. Quer dizer, tá vendo aqui, Mac One M0029. Sim. Ou seja, no mundo inteiro, vários Mustangs Mac One serão produzidos na mesma planta de Flat Rock, mas só você, neste exato momento aqui no Brasil, está sentado na M0029. Exatamente. Até porque o Mac One, ele sempre foi um modelo exclusivo, né, que não vende por vários anos e o 2021 não deve ser diferente. E a qualidade do acabamento chama muita atenção. Revestimento, painel, incrível, né? Cara, concordo em gênero e grau. Esse interior pra mim é simplesmente maravilhoso. Os bancos são revestidos parcialmente em couro, eles tanto esquentam como também resfriam. Ou seja, tá frio, bota pra esquentar. Tá muito calor, bota pra resfriar e é simplesmente espetacular. Cara, olha esse valor de couro. Isso é lindo, mano. Bom, chegou a hora, né? Opa! Opa! Agora é o seguinte, ó. Silêncio completo. Freio. Olha isso. Nossa, isso aqui é muito legal. Nossa senhora. Bom, Tati, onde estamos? Estamos na cidade? Não, a gente está na pista. Ah, a gente está na pista? Então, que legal. Então, vamos vir aqui, ó. Eu estou aqui no normal. Eu tenho aqui o My Mode, que eu posso configurar da forma como eu quiser. Irado. Eu venho aqui no S, no esportivo, o Sport Plus aqui. E aqui, tudo que eu estou mudando, vai mudando uma série de coisas no carro. Desde a nota do escapamento, o som do escapamento, até remapeamento de câmbio e suspensão. Esse carro, ele tem suspensão eletromagnética. Isso é muito irado. Isso é muito game, cara. Porque, literalmente, você escolher como você quer dirigir na pista ou na cidade, o carro se adapta pra você. Exatamente. Te veste, né? Nossa, insano. Então, estamos na pista? Então, vamos botar na pista. Ó. Eu não vou sacanear, tá? Porque é o seguinte. Eu vou deixar aqui no D, tá? Vou deixar no D. Eu não vou tirar o controle de tração, tá? Tá bom. Então, a gente vai dar uma voltinha com o controle de tração ligado. Cada um desses modos que eu vou colocando, ele vai sendo menos intrusivo. Certo. Beleza? Então, assim, ele vai me permitindo fazer mais coisas. Ele vai te dando mais liberdade, porque é pro seu nível de experiência com o carro, né? Exatamente, cara. Olha o que esse carro aponta. Ó. Isso que é legal. Isso que é legal. Olha, ó. A direção é muito direta, cara. É, não. A resposta é irada, né? Não, o barulho. Ó, aqui eu tô no drive, certo? Tá. Olha, desculpa. Eu posso mudar aqui. Nosso pé é dois shifts, cara. Tá rápido? É, já passou. Um pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinho. Eu posso vir aqui e reduzir. Nossa, olha o barulho desse carro, cara. Olha, eu vou entregar, tá? O Lucas falou que ia me dar uma pavora nesse carro aqui, entendeu? Eita, conseguiu. Fala aí. Fala aí, meu. Eu não vou mais entregar, não. Tudo bem. Tem freio também, tá? Muito freio, aliás. Nossa, e muito freio. Muito freio. Você viu? Você viu? É impossível eu não arrancar um sorriso nesse carro, né? Cara, é muito irado, você tá maluco. Ó, não é a primeira vez que a gente anda no Mustang Mach-1. Pra galera que quiser ver, a gente lá no Velocità andando com tudo que dá nesse carro, depois clica aqui e vocês vão dar uma olhada. Rapaz, eu tô aqui, ó. Tô até um pouquinho sem ar. Fala aí, o que você achou, meu? Cara, irado, né? E olha a vibração desse carro, né? É normal, assim, cara. E assim, com o controle de tração, você vê que ele funciona, ó. Eu vou fazer aqui um pouco mais forte, só. Olha isso, velho. Olha a velocidade o quanto cresce, velho. Tá chegando na curva, né? Freia, freia, freio, freio. Olha isso. Olha o que o carro aponta, cara. Olha o que o carro contorna, cara. Sério. Olha isso, cara. Sério. Câmbio automático, 10 velocidades. Você viu a velocidade? Olha isso aqui, ó. Reduz. Reduz. Olha a velocidade que esse câmbio funciona, cara. Trocas mega rápidas e precisas, cara. Cara, isso é irado. Ou, e vou te falar. Eu acho que a pessoa que entra num carro desse e passa por isso, primeiro você fica com um pouco de medo. Mas você sai apaixonado, velho. Isso é muito incrível. É muito incrível. Cara, isso aqui é um Mustang Mach 1, cara. Isso aqui é o meu objeto de desejo hoje. De todos nós, hein? De todos nós, que olha... Terei. Terei. Vamos dar mais uma volta e se divertir? Vamos, vamos. Mais uma, vai. Música Cara, o que eu fico impressionado com esse carro é o quanto que ele muda, tá? Isso. Além disso, ele freia também, tá? Freia bastante, aliás. Freia bem. Ele freia bem. Ainda bem, inclusive. Pois é, freia muito bem se você quiser. Você não imagina que um carro desse tamanho contorne a curva nessa velocidade aqui. Olha isso, cara. E aceleração tem. Torque tem também. Potência, 483 cavalos. Torque de 56 kgfm. A gente entra aqui, ó. Retinha. Pé. Putz. Puleque. Seu o... Cara, eu espero que você não veja aqui o velocímetro. Freia. Olha, cara. Olha a velocidade das trocas de marcha desse carro. É sério. É insano. É insano. E, cara, ao mesmo tempo que eu estou sentindo a pressão, eu estou sentindo a velocidade e ele está muito estável. Ele está muito tranquilo. Muito, muito. Muito. Então, é isso que ele te proporciona, cara. Ele é, nossa, assim, de verdade a gente pode ficar brincando aqui o dia inteiro, cara Nossa, cara, sério, isso aqui é simplesmente espetacular, né? Galera, câmbio de 10 velocidades, extremamente rápidas e precisas, extremamente, assim Você vem aqui no Pedal Shift, você pede, ele te atende Acelerou Eu não tirei, eu não tirei o condor de tração, olha isso Vamos reduzir, uma, duas, é impressionante, cara É assim, coisas que impressionam é o quanto o carro, ele troca de sentido com agilidade, assim Aponta muito a frente desse carro, a dinâmica de dirigibilidade desse carro é sem igual É uma disruptura, quando você entra no Mustang, você não espera disso, você não espera Isso aqui é um carro de corrida É, da minha experiência também, cara, sempre que eu dirigi um Mustang, é isso que você falou, você sabe pra onde ele tá indo exatamente Você sabe em dúvida, assim, isso que a gente tá aqui agora numa pista, certo? A gente tá numa pista Se eu quiser andar numa boa com ele, eu ando numa boa, eu venho aqui no modo, boto no modo normal Ele vai priorizar aqui, obviamente, a eficiência e tal, mas é assim que eu andaria todos os dias na rua Na cidade, sim Cara, isso é muito game, porque você de fato adapta ele pra sua necessidade, pra sua vontade E é sempre prazeroso, né mano? Porque o mesmo modo normal, mais tranquilinho, mais controlado, cara, é uma máquina, você se conecta com o carro, é insano, é insano Eu estou vestido de Mustang, mas não é Nossa, irado Vamos se divertir mais um pouquinho? Vamos, mais uma voltinha daquele jeito, vai Ah, é demais O Pati, deixa eu te fazer uma pergunta Você curte direção só nos games ou também fora do mundo virtual? Cara, desde moleque eu sempre sonhei com a liberdade que dirigir me traria E não é diferente do que realmente eu imaginava Dirigir te dá poder, te dá liberdade E uma parada que desde a primeira vez que eu pilotei um Mustang Eu sentia essa potência, essa liberdade, essa conexão com o carro, sabe? Isso é muito mágico e o Mustang me proporcionou isso muito fortemente Concordo O que eu gosto muito nesse carro, tanto no modo pista que a gente estava Quanto no modo mais normal de condução do dia a dia É que eu tenho tudo na minha mão aqui Tanto o câmbio, né, pra cima e pra baixo, que a gente brincou bastante ali Quanto também os demais modos de condução Isso sem falar no comando por voz Cara, e isso pro dia a dia, pra segurança, como é que rola? Cara, pergunta completamente válida Esse carro conta com diversos sistemas de segurança, tá? Entre eles, alerta de colisão Permanência em faixa e detecção de pedestres E galera, antes de encerrar aqui o nosso teste Tem uma última coisa que eu quero mostrar pra vocês E pra galera que é muito ligada nos games, tá? O Track Apps Patife, ó, no nosso rolezinho aqui, a gente atingiu 1.5 de força G freando Tem muito freio esse carro 1.3 de força lateral G E 0.73 de aceleração Caraca, é por isso que a gente sente a pressão, né? Exatamente, pressão aqui, pressão pra lá, pressão pra cá, pressão pra lá Cara, além disso, tem várias outras informações métricas que o carro nos dá Tem, por exemplo, um 0 a 100, o tempo por volta, a força de frenagem e uma série de coisas Agora pra fechar, eu vou desligar o carro aqui e todas as minhas preferências vão continuar salvas Porque eu tô usando o meu My Mode Ou seja, a próxima vez que eu ligar o carro, tá tudo aqui perfeito Configuradinho pra você Bora Olha, vou confessar, na hora da performance aqui é bem mais radical que no videogame E cara, eu tô apaixonado pelo My Mode Porque o Mustang, ele é um carro icônico Mas você consegue adaptar ele pra você, do seu jeitinho E salvar essa configuração e deixar ela prontinha pra você Cara, eu acho que esse carro, inclusive, já vai levar pra mim Porque tá configurado pra mim É, não vai dar, cara Esse aqui é o meu Bom, valeu, meu, obrigado Prazer, tamo junto, valeu, Ford, irado, muito bom